Salve, salve rapaziada! Partido para mais uma pescaria viu? E hoje a equipe está topada. Meu parceiro de sempre, Ricardo Pega Nada, Railan de Pesca, meu amigo Gideão e o professor que resolveu aparecer viu? Direto do sertão, demorou pra gente fazer mais uma né? Que a gente já pescou juntos. Isso aí, aproximar os laços e agora a parceria é pro resto da vida viu? Galera, show de bola, é uma satisfação imensa né? Estar aqui acompanhado aqui dos amigos. Samuel a gente já se conhecia, a gente já teve o prazer de fazer uma pescaria junto, mas essa daqui agora com o caiaque vai ser mais uma de várias que tem aí pela frente. A gente vem com muita novidade aí pra vocês, provavelmente a gente hoje vai estar trazendo uma novidade top pra aqueles pescadores aqui do nosso estado de Alagoas. Aguardem aí, vão acompanhando aí os nossos canais e com certeza vai ser um sucesso. Beleza pessoal? Valeu! Top mais! É isso aí pessoal, vou deixar o link na descrição do canal dele aí pra vocês darem uma conferida lá viu? E dá uma moral pra gente. Valeu! Tamo junto e bora pescar. Go! Nossa, que febre do dado galera! E aí 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 Achei que eu tô no susto a canovelo do mato, a filha bela pegou E aí E aí E aí E aí E aí é o a o agora agora beba Aaaaaaah garota Ai garota Epa Deixe violência Deixe atacar de cima Deixe bem cavalo Deixe violência Deixe violência Que gosto é isso Galera Olha Eu desci o rio Já desci uns 5 km Veio da ação aqui Piranha Peguei duas piranha grandes ali E agora passou dessa curvinha ali As pirambebas começaram a pegar Interessante né Eu bati isso de lado de cima pra cá Não deu um ataque Chegou ali depois da correnteza Piranha e Pirambeba Só tá Não saiu do cunaré Aí demais Já começou a ação No cantinho de rio Eita Piranha preta bonita da fera Chega a volta Já Tá piranha preta bonita da fera Uia Sulto aqui velho Tá piranha grande da fera velho Eita Nossa Eita Piranha Grãvida Parecia um tambaque Eita pira Quase que a bicha crau agora A pesca tá aqui meu filho Acabou-se Ideal pesca tá aqui Vixe Maria Highland pesca E aí meu amigo Satisfação revela meu irmão Beleza Tamo junto Satisfação meu irmão E aí meu irmão Tem dinheiro que paga o encontro desse Tem não viu Tem não Tem não Não está chegando não Minha data está chegando ali É o Henrique É o que está mais velho 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 É isso aí galera Nem todo dia pescaria tava peixe Mas aqui em Porto é brincar É brincar Tive o privilégio de rever os amigos Pessoal e todos youtuber A pescaria é muito animada Fizemos um frito Mas é assim mesmo Um dia a gente pesca No outro a gente se diverte E na verdade todos os dias a diversão é garantida Bom demais tá Tá em contato com a natureza Espero que vocês curtam aí os nossos conteúdos E vamos embora E vamos embora E vamos embora Tchau Tchau Tchau